Eu acho que o problema tá entre a cadeira e o monitor. Que surra que a gente tomou, mano. Você errou na lane? O que vocês vão fazer? Eu vou continuar na minha. Eu garanti a minha lane, velho. Aham, sim. Ah, eu posso ir jungle? E ela ir top? Você sabe jogar top, mano? Eu sei jogar tudo. Tô vendo como você jogou bem na jungle. Isso é huge, Alguém. Não, eu não sei jogar bem, mas eu sei jogar. Alô. Coloquem o preencheiro ali. O preencher no delito. Como é que o cuzinho quer dizer o asterisco? Caiu, caiu, chorou, chorou. Caiu, caiu, guys. Não tem o que fazer. Se Deus quiser, jungle top, jungle top. Caiu, caiu, só chora. É, sou forte. O nosso DC. Aquele famoso kite de Twitch. Não, de Mastery, mano. Mastery, igual o meu primo fala. Mastery é foda, né? Os caras aqui. Mastery é foda, gente, com raio. Mano, tá no Brasil, mete um Aster Eye, velho. Não, não pega o trem, não. Tu tá passando bastante álcoolzinho, Gordox, agora com o Corona? Eu passo muito álcoolzão, velho. Porque é grande, tá ligado? Então eu passo álcoolzão. Álcoolzão em gel? É, álcoolzão em gel. Eu vi um post no Facebook, o cara colocou absorvente. O cara falou que as bolas e o saco dele parecia que tava numa cama box. Gordox, tu quando vai pra praia, assim, não entra, assim, areia nos calção e daí raspa no meio das pernas, assim? Raspa, 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 é foda. Eu não uso saudável, eu uso só uma bermudinha da Carla Perez. Oh, se vocês deixarem puxar mais uma wave, não bate nos maguinhos, não bate nos maguinhos. Ah, não, eles têm... Que isso, mano? Quem tá enfiando o dedo no... Que porra foi essa, mano? O cara tava se dedicando. Que isso, velho? Morrem. Cada um por si, mano. Cada um por si, Deus por todos. Oh, olha o item que eu fiz, agora que eu me dei conta. Era pra mim ter... O cara de suporte. Oh, era pra mim ter comprado o escudo. Ele comprou um guarda-ombros, piaço, velho. Era pra comprar o escudo de Doran, só que o escudo fica do lado. Fizeram aí o Aralto, guys? Não. Vocês foram mais de kill, né, velho? Mata, 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 mata. Boa, nunca critiquei, que bela equipe, hein? Vocês foram mais de kill, né, velho? Cobramos aqui, KR Jungle e KR Mid. Explodou o Sporeano, velho. Você não vai descendo, amiga? Tô descendo agora, meu bem. Vai, vamos cercar. Ah, não, ela vira a Puma. Ela vira a Puma e eu viro Nike. Caraca, meu parceirinho. Ah! Vai, vai, vai! Pegou, 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 pegou! Tô, 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 tô. Aqui, cara, olha aqui. Pegou, montei, 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 montei. Minha... Ela fechou. Tô brotando e o cara alto aí. Dá, lhe. Fiquei pra ir pra ir pra ir amanhã já, né? Vamos, Eco. Peita-pênis. Eu tenho o Team 5, 4, 3, 7, 2, car... Bate no Minion aí, mano. Bate no Minion aí, mano. Bate no Minion aí, mano. Olá! Nossa, filho de eu peita-pênis. A gente é no fim do meu top. Aí, Gordox. Aí, meu peito. Fui base, guys. Aquele abraço pra todos vocês. Caraca, o dano. Tá se vir, que eu tô bem, velho. Você já viu? Aí, foi. Dá velocidade pra mim. Ai, meu Deus. Mas tem três negros aqui também. Ai. Morri. Foi de baita, parceiro. Aí, é review. É, guys. Derrota. Ai, o dano. Tô indo, meu parceiro. Meu amigo. Essa, essa, se joana é filha do Lua Santana, de vesga. Cruzes. Ai, meu Deus. Bate o cara. Caralho, ele vai o... Vai o tá. Ui, socorro. Cada um por si. Cada um por si, cada um por si. Ai, meu Deus. Tem um cara aqui. Matei o Veiga. Tá meck. Vamos pro inimigo. Vamos pro inimigo. Vamos pro inimigo. Vamos pro inimigo. Grande abraço aí pra você. Grande abraço pra você, minha querida. Deus te abençoe aí, mano. Que você tenha muita fé, paz e amor. Ô, Gordox. Faz a ward azul, mano. Pra você não ficar tomando muito pick-off. Não, eu tomei pick-off aqui porque eu tava telando aquela dos outros. Pick-off é algum tipo de café? É. Eu dou de pica. Por isso que pick-off, né? Pick-off. Dá pra levar, hein? Tô nem acena. Só leva. Opa. É, ela chegou bem. Me give a movie speed, please. Please, movie speed. Me dá burro. Caramba, então. Boa. Eu não tenho. Calma aí. Não, foi eu que fui der. Aqui, ó. A pérdida, pérdida. Pérdida aqui. Vai, cacete. Como essa pérdida aí? Vai, 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 vai. Nossa, só tomei a última. Putz, amigo. Foi mal. Mas aí... Meu Deus, a Lulul não ultou. Só lá, Lulul! Pega aqui ainda, mano. Cada um por cima. Vai se quer. Ela não me ultou. A Lulul, ela tá fazendo cosplay de Ebony. Gordão, você vai lá tomar a gente da torre. E tomou? Novidades. Galdério! Novidades em breve. Socorro, Galdério! Um barra me foda outra vez. Galdério! Olha o kite, kite. Olha o kite. Olha o kite lá, ó. Lá no céu. Putz. Ah, mano, olha o Galdério, mano. Por que vocês estão parados lá? Uma porrada, Braga! Calma lá, mano. Você vai fartar, velho. Por causa que eu tento fazer isso aqui. Você amassa no seu corpo, mas os rage que você dá, uns 30, você infarta, velho. Papo reto. Cara, fica perdendo. Você fica assim. Não é jogado que eu finalizei. Fica fazendo assim, ó. Não vai perder, mas você botou um teclado, velho. Porra. Cinco de soleimas. Goste de voltar a andar comigo, que tava dando em boa. Fui. Não é possível, guys. Não é possível, guys. Essa não vai morrer, que essa não vai morrer. Ficou, velho. Guys, não é possível, mano, que a Riven... Vamos fazer alguma coisa aí, Acão? Nossa, sumiu. Só me ajuda agora. Só me ajuda, gente. Ah, guys. Chegou o TP. Ah, inventa a venda. Espera, meu. Espera, meu. Espera. Ai, caramba! Tô chegando. Tô chegando na clave. Quem te deu essa Riven? Tá chegando, Galdério? Não, fui eu. Vai lá, então. Cadê o pessoal? Ah, beleza. Agora que eu chego pra festa aqui, todo mundo foi embora. Vou pegar os malucos aqui. Meu Deus, você tá sozinho aí, amigo. Guarda a barra pra mim. Guarda a barra, guarda a barra, guarda a barra. Aqui. Ajuda. Vai, amigo. Me uta, me uta qualquer coisa. Eu não tenho... Não, não, não. Não, não. Você tá sem, mano. Você tá sem, mano. Só sai daí. Não te pé, não te pé. Guarda a barra pra mim, por favor. Só guarda a barra. Guarda a barra ali, ó, Viana. Não tem. Ah, que suporte é esse que não tem um arde, velho? É que eu guardei todos os lugares ali, ó. É, tá bom. Vai, não deixa eles voltar. Voltaram, 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 vai. Não, 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 só sai, só sai vocês dois. Só sai daí, só sai daí. Olha, isso aqui é um ralo de mana, porra. Pega isso aqui agora. Pega, pega, pega. A gente vai matá-la sim, Galdério. Olha os bilaos. Olha os bilaos. Gordão, vamos fazer? Vamos. Dá pra fazer? Dá, mano. Tem, mano. Tem. Oh, isso aqui é um ralo de mana, tudo bem? Ai, gente, eu pego. Ai. Ai, que caldo de bronze do caralho, bro. Mas ele é bronze e tu quer mais o quê? Sim. Ó, 4 mil de vida. Não, era pra ter esperado um pouco, velho. Ó. Ó, a parota sua aqui. Mano, eu achei que o Eric tava cominhão. Não, né? Não posso tornear tudo, tipo, levado dos caras, pelo menos. Eu não tenho, tipo, nenhuma noção. Eu errei. Alguém arreu também aqui, que eu errei tudo. Ó, a Ribem, eu tô zonindo a Ribem. A Ribem não deixou entrar, ó. A Ribem não deixou entrar. Caralho, o que é isso? Esse dano da cena. É o que eu falei, ó. Deram os 4 drag pra eles e não deram o oceano. O que aconteceu? O que foi isso? Mano, o que foi isso, guys? O que é isso? A gente, contada do Beto Carreiro World, velho. Beto Carreiro. Ai, meu f... A cena, a cena me demoliu, né? Olha lá, guys, 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 aqui. Cadê o meu suporte, mano? Minha suporte está agora no Pai 9. Foi contratada. Ela tá de complo. Olha o drag da montanha lá, como é fácil levar a torre. O drag da montanha vai dar mais efeito. Será que ele já foi toda a nossa torre? Não, não leva, sim. Ah, não leva? Não leva, né? Caramba. Periquito. Puta que caramba. Acabou, acabou o balão. Meu cu saiu rolando, já tá lá na esquina. Tô dando outro, cara. Mano, só deve ir pro Gordox, cara. Deixa ele bater, mano. Ah! Eu não merecia perder! Se eu tivesse uma suporte... São Paulo. É só? Estão gerando seu nome. Tchau, tchau